Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Overwatch. Eu tenho várias, mas várias coisas pra mostrar pra vocês e passar notícias também. Uma delas é sobre o Overwatch que ele está em promoção. A gente vai falar um pouco também sobre o competitivo do Overwatch, mais precisamente sobre a temporada número 8 que está pra terminar. E também, galera, a gente vai falar sobre o Overwatch sendo um jogo de luta. Eu sei que você está super curioso pra entender tudo isso, então sem enrolar, bora pro vídeo. Vamos começar então falando sobre a promoção que o Overwatch entrou, tá? Eu estou aqui no site do Overwatch e dá pra ver que os preços da versão tanto Game of the Year como também a edição normal baixaram bastante de preço. A Blizzard deve ter liberado essa promoção por causa da galera que testou o jogo final de semana agora, porque o Overwatch estava grátis, né? Então pra aquela galera que jogou o game, testou e gostou, eles colocaram essa promoção aqui, ó. A versão normal do jogo está por R$63,90. Essa aqui não é a melhor promoção que a gente já teve no Overwatch. A gente já teve por R$49,00 faz um tempinho já, mas essa aqui não é a melhor. Porém, R$63,00 na versão básica do jogo está bem pago. Até porque todas as DLCs do Overwatch, tudo que vier de novidade, eventos, skins, mapas, tudo é de graça. Então você vai pagar R$63,00 e você vai ter tudo, mais tudo que chegar no jogo e tudo que já tem, obviamente. E claro que se você quiser um pouco a mais, algumas skins a mais, você pode ter a versão Game of the Year. Nessa edição você vai receber 10 caixas de itens bônus, você já vai começar o jogo com 10 caixas. Além disso, você vai ganhar 5 novos visuais, que são Pharah, Reaper, Tracer, Soldado e o Bastion. Além disso, você vai ganhar coisas em outros jogos da Blizzard, como por exemplo, você vai ganhar Tracer no Heroes of the Storm. Você vai ganhar também no World of Warcraft o mascote bebê do Winston. Você também ganha as asas da Mercy no Diablo 3. Você ganha também alguns retratos de jogo de Starcraft. Então essa versão você ganha algumas coisas a mais aí, porém ela está custando R$99,00. Então se você se interessa apenas pelo Overwatch, você compra a versão básica e depois você pode fazer um upgrade para outra versão. Agora vamos falar um pouco sobre competitivo, sobre ranked. No Twitter oficial do Overwatch, a equipe postou o seguinte, a temporada número 8 do Overwatch, do competitivo, vai terminar dia 25. Então domingo que vem a temporada vai terminar. Então aproveita, você que não fez a sua MD-10 ainda, é muito importante que você faça para poder ganhar os pontos competitivos que você usa para comprar suas armas douradas. A legenda da divisão eu vou colocar aí na tela para vocês, as recompensas. Vocês que foram bronzes ganham 65 pontos competitivos, os pratas 125, ouro 250, platina 500, diamante 750, mestre 1200 e grão-mestre 1750. Obviamente os top 500 fazem parte do grão-mestre, então recebem também 1750. Além disso, você vai ganhar esse spray aqui da temporada número 8, caso você tenha feito a MD-10. A nona temporada do competitivo deve começar dois dias depois, então termina domingo, dia 25, e deve voltar já dia 27, terça-feira, ou dia 28, quarta-feira. E agora chegamos na parte que estava no título do vídeo, também na thumbnail, que é sobre o Overwatch sendo um jogo de luta. Você já imaginou o Overwatch não sendo um jogo de tiro, mas sim um jogo de luta? Um canal do YouTube chamado TGN criou o Overwatch sendo um jogo de luta, e galera, é incrível, e eu vou mostrar aqui para vocês. O vídeo começa com o Overwatch ali, aparecendo o nome, Overwatch Fighters, numa máquina de arcade que a gente tinha antigamente nos fliperamas, né? Acho que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um fliperama, mas tem por aí ainda. A gameplay do jogo de luta começa com Azaria, numa batalha épica contra o Reinhardt. Dá para perceber que foi tudo gravado dentro do jogo, obviamente, eles não fizeram nenhum tipo de programação, mas dá para ver as habilidades muito bem feitas, né? Utilizando também às vezes emotes, animações do personagem, usando falas. Dá para ver uma parte que eles fazem a mudança de mapas, né? Tudo que um jogo de luta deve ter. O layout também ficou muito bacana. Dá para perceber que eles tiveram um carinho ali para fazer os especiais. Ficou muito, mas muito bem editado esse vídeo aqui. Eles também criaram uma parte onde você faz a escolha dos personagens, bem típico de um jogo de luta e ficou bem bonito. Dá para ver ali todos os personagens do jogo, alguns que estão bloqueados ainda. Tem também ali no meio de interrogação onde você pode pegar um elói aleatório, né? Depois que você escolhe seu personagem, você seleciona o seu estágio, o seu mapa. Tem ali anubis, tem ecoponto, tem dourado. Tem todos os mapas ali, muito bem feito. Ele também criou uma fase bônus. Você lembra, por exemplo, no Street Fighter, quando você tinha que quebrar o carro para fazer bastante pontos? Pois é, ele pegou o Doomfist e colocou quebrando a moto, né? De Junkertal, ali da sala do quarto do Junkrat. E ele quebra essa moto e vai ganhando pontos. Então ele criou um estágio bônus muito divertido. E você, o que que acha? Você gostaria que o Overwatch expandisse para outros jogos? Como, por exemplo, um jogo de luta? Por esse vídeo aqui, eu gostaria muito porque ficou muito bem feito. Já pensou se tivesse um jogo do Overwatch mesmo de luta? Bom, comenta aí o que que você achou. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Bom, tô indo nessa. Até mais. Fui!